Isso é fernando a polícia e vai me desistir O circo do Pará, a boa morteira desmurraquina E o darmos sentada, o darmos chorava A garrava e para, mexia e uma palma para ele e palma A garrava e para, mexia e uma palma A garrava e para, mexia e uma palma Gastação pela esquerda e ao carma E o gol da outra, Stadiumuka televisor E a garrava e para, mexia e uma palma E a máquina japona E a garrava e para, mexia e de massa E o gol do Pará, mexia e uma palma E casamento pela direita E a garrava e o balantia E a gyr- gele a sai A garrava e para, mexia doівt還有 Ajeita, ajeita, ajeita! Ajeita, ajeita, ajeita! Ajeita, ajeita, ajeita! Ajeita, ajeita, ajeita! Ajeita, ajeita!